Olá pessoas lindas, encantadoras dessa rádio maravilhosa, vibe mundial, a rádio que toca a sua vida. Ai que gostoso estar aqui nesse horário diferente, esse horário novo, esse horário gostoso. Gente, eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, arte e terapeuta, para aqueles que não me conhecem, tenho clarividência e posso ajudar você no seu caso. O meu programa padrãozinho de toda semana, que toda semana acontece o meu programa, são as sextas-feiras, uma hora da tarde, toda sexta-feira, uma hora da tarde, o programa Alma Dalma de Artes e Atitudes, aqui pela vibe mundial, a rádio que toca a sua vida. Sabe do que eu mais gostei de vir nesse programa desse horário até agora, né? Porque pode ser que o programa seja surpreendente, eu gosto de mais coisa ainda, né? Poder ouvir aí os meus amigos e encontrar com eles, né? A Lu e o Henrique, fazendo esse programa lindo antes de eu entrar, estava ali na espera, né? Na salinha, ouvindo eles, trazendo essa energia cigana, essa energia cigana, fazendo aqui, né? Os jogos, o oráculo, trazendo essa força e essa espiritualidade, que coisa mais linda, né? Depois a rádio da Boa Notícia, aí eu podia entrar aqui no ar, né? Olha que coisa mais linda, né? A oração que eles trazem, a coisa bonita que eles trazem. Gente, esse espaço de a gente poder se encantar com aquilo que está sendo oferecido a nós, a gente poder observar e permitir a ter relações profundas com aquilo que está sendo oferecido, a realidade, aquilo que está acontecendo naquele momento, é uma habilidade. É uma habilidade. Sabe o que é essa habilidade? A habilidade de tirar da frente o pré. O pré-observo, o pré-entendo, o pré-conceito, o pré-jacei disso. E olhar para a coisa, observar a coisa, observar as atitudes da vida, observar o fabuloso que é a vida, o fabuloso que são as coisas da vida, sem pré-julgar. A nossa cabeça, no dia a dia aí, na vida, nas coisas do mundo, ela sempre, ela tenta fazer uma ordem. Como assim, Vini? Como assim uma ordem? Ela tenta compreender tudo que existe à sua volta, tudo que existe em seu meio, tentando fazer com que as coisas sejam um padrão e uma lógica. Quando a gente chega lá por uma certa idade, assim, por volta dos 15 anos, a gente já começa a saber tudo. Mais ou menos que a gente já experimentou bastante da vida, a gente já sabe tudo. Sabe adolescente que sabe tudo? Ah, você já teve contato com adolescente que sabe tudo. Que acha que sabe tudo sobre a vida. E a gente, você com mais experiência, né? Você olha lá para o adolescente e fala assim, Ih, sabe nada. Tem muito ainda para aprender. Mas o adolescente dele, como ele está? Ele está naquela arrogância, né? Naquela prepotência de achar que já sabe tudo. Por quê? Porque a mente dele já consegue elaborar motivos e porquês e propósitos para quase tudo nessa vida. Para quase tudo nessa vida, a mente dele já organizou. Ele chegou no máximo de sua inteligência, né? Ali, né? O biológico da sua inteligência já cresceu e ele tenta organizar tudo sendo padrões. Tudo aquilo que sai do padrão ou sai da expectativa criada, vem a rebeldia. Vem o não gostismo, vem o não gostismo, vem uma mimada, o mimado. Vem aquele ser que acha que sabe das coisas, que acha que entende, que acha que já faz os percursos da maneira dele. E esse é um grande pegadinha da nossa mente, que tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é possível de ser moderno, tudo aquilo que é possível de ser novidade, tudo aquilo que é possível que saia dos padrões, nós temos um pouquinho de resistência a participar. Nós temos resistência a compreender, nós temos resistência a permitirmos a sermos tocados por aquilo. Vê uma pessoa com roupas muito diferentes, um cabelo muito esquisito, uma barba meio bagunçada, a gente já fala, isso daí é, não gosto, não permito, não vejo, não enxergo, o diferente é perigoso, o diferente é esquisito, o diferente é estranho, o diferente é... e por aí vai, né? Nossa cabecinha faz esses padrões. A gente olha para a vida muitas vezes criticando ou tendo uma pré-disposição a ver as coisas da vida de uma forma, né? De uma forma... e a gente encuca lá da cabeça, porque a cabeça acha que tem que ser daquele jeito, e a gente cria um padrão e a nossa alma está querendo outra coisa. E quando as oportunidades de alma acontecem à sua frente, acontecem próximos de você, acontece aí na sua realidade, na verdade tem aquele chamadinho da alma, a tua cabeça já fala, isso é errado ou o certo é aquilo ou eu quero aquilo que não é real, não está ali naquele momento, não é possível de você alcançar naquele momento, e você acaba nem ouvindo o impulso da tua alma, a vontade da sua alma, a tua essência conversando com você, porque a tua cabeça fica falando em cima daquela vontade, daquele desejo, daquela atração que a tua alma te trouxe. Sabe como chama isso? Quando a gente fica distraído, né, mentalmente, e a alma não é ouvida, ansiedade. Quando a gente repreende a alma, que ela gosta de alguma coisa, vamos fazer a suposição aqui, você, mulher, que está, né, às vezes olha assim, né, está na rua, aí passa aquele homem com aquela calça apertada, tua alma, tua alma vem assim e dá uma, e ela quer dar aquela olhada, ela quer apreciar aquele homem passando com aquele, sei lá o que você gosta aí da vida, mulher, né, com aquela calça apertada, você quer dar aquela olhada, dê um impulso de fazer uma atitude, e aí a tua cabeça fica repreendendo, ai, mas na sua idade, ai, mas você vai olhar, isso é coisa de mulher da vida, isso é coisa de, você repreende a sua alma, ou você é homem também, que às vezes gosta do seu gosto, gosta das suas coisas da vida, você gosta de olhar para o carro, apreciar o carro, você gosta de ver uma vida bonita, você gosta de, ah, ah, da sua cervejinha, e o que for, né, que é teu espírito te pede, né, um movimento, e você repreende, você fica repreendendo você, ai, que isso daí não é certo, que isso daí não é coisa de homem direito, isso não é coisa de macho, nossa, como acontece isso, gente, isso não é coisa de macho, tua alma traz aquela vontade de chorar, tua alma traz aquela vontade de rebolar, tua alma dá aquela vontade de cantar, não, mas isso, isso é, não é coisa de macho, não é coisa de homem direito, quando a gente repreende a nossa alma, traz um fenômeno, chamado de depressão, você deprime as vontades e desejos da sua alma, e quando a sua cabeça fala muito que o certo é lá longe, que o certo não está no aqui e agora, e a tua cabeça é mal educada querendo aquilo que não é possível, e você não ouve como você está, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, e qual é o caminho a sentir, através do sentir da alma, você elabora um tal de ansiedade, perceberam que as duas coisas são mais ou menos parecidas, ansiedade é uma cabeça mal educada, que quer aquilo que não existe, que é aquilo que não pode ser agora, aquilo que já está pulando etapas, e o que é agora, que é esse momento, esse momento está sendo descartado, ansiedade, precisa fazer uma reeducação da sua mente, uma reeducação da sua coisa, uma reeducação, aí, para que você volte a ter contato com você, e respeite aquilo que a sua alma diz, sobre a verdade, o aqui e agora, a realidade, como eu estava aí, ouvindo um pouquinho antes, o programa dos meus colegas, e estava super me divertindo, e estava super curtindo, eu estava ali naquele momento, eu não estava ansioso para saber o que eu ia falar quando o microfone abrisse aqui, meu programa era logo em seguida, os comunicadores aqui, eles saem correndinho, o outro entra, tem ali aquele momentinho no meio, mas é logo em seguida, eu não estava pensando no que eu ia falar, o que eu vou falar lá, eu já sei, eu tenho conteúdo dentro de mim, estou aqui apreciando os meus colegas, quase que eu vim aqui no estúdio, Doni, para ver os colegas falando o programa, mas não sabia se eu ia atrapalhar a evidência dela, mas eu ia vir aqui no aquário, ficar assistindo eles ali de fora, porque eu estava apreciando demais, imagina se eu tivesse um pouquinho de ansiedade, o que eu ia ficar fazendo? ia ficar calculando, eu tenho 25 minutos para passar todos esses recados para o pessoal lá da Vibe Mundial FM, é a rádio que toca a sua vida, ai, adoro esse slogan, é a rádio que toca a sua vida, o que eu vou fazer para tocar a vida deles, ai meu Deus, eu tenho um programa já já, o que eu vou falar, o que eu vou, ai, imagina que eu, eu estou ali apreciando, isso daí é ansiedade, né, o que eu tenho agora nesse momento? isso daqui ó, na salinha de espera, tomando cafezinho, ouvindo os meus colegas falando mensagens lindas, que legal, é isso que eu tenho, deixa minha alma se abrir para apreciar o exato momento, depressão, é quando a sua alma fala com você, ai, eu quero isso, essa daqui é a voz da alma, tá, ai, eu quero isso da minha vida, ai, eu quero, muitas plumas na minha cabeça, ai, meu Deus, eu vou fazer minhas coisas com pluma, essa daqui você criticando a tua alma, tá, ai, eu vou, e com a cabeça cheia de plumas, eu quero plumas, porque esse ano, ai, eu quero, imagina, isso daí é coisa de quem quer se aparecer, você fez o que? Deprimiu uma vontade da alma, aí amanhã, a alma fala assim, pelo menos um brinquinho, com uma pluma eu posso vestir, aí você reprime a alma, imagina, que eu vou ficar colocando brincos espalhafatólicos, é melhor colocar esse daqui, que é uma pedrinha só, esse daqui é mais discreto, combina mais com o meu look, deprimiu a alma, sabe o que a sua alma vai fazer no terceiro dia? Ela vai se silenciar, ela vai falar assim, não adianta falar com essa pessoa, que tudo que eu falo para ela, ela me manda embora, e aí, tua alma se desloca, do teu corpo, se desloca do teu físico, ficando do seu lado, iniciando a depressão, o que é a depressão? É um estado de não sentir nada, você não sente angústia, você não sente a tristeza, você não sente alegria, você não sente a felicidade, você não sente, você fica um saco vazio, como se não houvesse vida dentro de você, como se não houvesse um, uma questão aí dentro de você, querendo ser, querendo viver, querendo experimentar, querendo se deliciar, querendo brincar, fica num saco vazio, esperando a hora passar, para ver, se talvez uma hora, tenha que acontecer alguma coisa, muito fabuloso, para se sentir alguma coisa, para se acontecer alguma coisa, muito espetacular, para se sentir alguma coisa, o depressivo fica esperando esse momento, para conseguir sentir alguma coisinha, vamos se curar, gente, e o ansioso, mesmo que aconteça coisa espetacular, ele nem está ali para olhar, ele já está no momento futuro, está acontecendo aqui, a coisa maravilhosa, a coisa incrível, a coisa fabulosa, a coisa sensacional, a coisa demais, aqui do lado dele, e ele está onde? Já num futuro, ai, quem muito rir, amanhã está chorando, ai, que horror, gente, falei tudo isso, a gente precisa se curar, sabe como a gente se cura, gente? Sentindo, quem nós somos, sentindo a nossa alma, e aprendendo a parar, com essas armadilhas mentais, que te levam para fora, da tua existência, e da tua felicidade, da harmonia, em equilíbrio, em você, então vamos lá, fazer uma meditaçãozinha aqui, rapidinha, antes de começar a meditação, que eu acho que, eu falei bastante já, ai a gente já vai até o final do programa, fazendo a meditação, gente, tem curso agora, uma palestrona comigo, no dia 24 de abril, é aniversário do Alma d'Alma, espaço de artes e atitudes, lá do lugar onde eu fundei, junto com o João Jorge, maravilhoso, lá onde vai ser a palestra, tem tanto no presencial, quanto no online, no dia 24 de abril, às 15 horas, os poderes da alma, os poderes da alma, o contato com o seu infinito, valor 20 reais, pode ser feito através de pix, pode ser feito através de depósito, para quem vem, quem vem, assistir online, fazer a palestra online, tanto pelo Zoom, quanto pelo YouTube, quem quer fazer por videoconferência, vai lá, põe a cara, pode falar comigo, ao vivo, ou pelo YouTube também, que você consegue fazer as suas perguntas, através do chat, que eu vou estar lendo, ou no presencial, também lá, o espaço é muito grande, o espaço é maravilhoso, dá para ter um distanciamento social, com muita gente, e pode pagar lá na hora, pode, mas é legal que você reserve a data, reserve a vaga, que vai que lota, eu duvido que vai lotar, sim, porque cabe muita gente lá no espaço, mas, se começar a lotar muito, a gente vai ter que restringir as vagas, então, me liga, manda um WhatsApp agora, ou um Telegram, pelo telefone, 011-964-20-2000, nas redes sociais, espacoalmadalma, meu telefone para você que perdeu, 011-964-20-2000, vamos fazer a meditaçãozinha, gente, para a gente recuperar um pouquinho das almas, para a gente recuperar, perfeito, Donizete, delícia, essa música gostosa, é isso mesmo, primeiro, chacoalhe os ombros, dá uma chacoalhada nos ombros, bem forte, e deixa que as pressões da vida, caiam, sabe assim, ai, 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 chacoalhe os ombros com bastante força, fazendo aquele movimento, não estou nem aí, não estou nem aí, não estou nem aí para nada, e vai deixando que as pressões da vida caiam, que as pressões da coisa da vida caiam, e fala em voz alta, se possível, estou nem aí, 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 com as mãos, você vai fazer um gesto, como se você estivesse afastando as coisas do mundo de você, com as mãos, faz o gesto, de afastar as coisas do mundo de você, jogando para longe, tudo aquilo que é mundo, com os olhinhos fechados, vai visualizando, as coisas do mundo, ficando longe de você, as pressões, o trabalho, há problema financeiro, problema de saúde, problema dos problemas mundanos, que a mulher enche a paciência, que o marido é uma peste, que não presta, joga tudo para fora, bem para fora, vai jogando tudo, todos, todo mundo, para longe de você, por um instante, e com os pezinhos no chão, não precisa estar descalço, deixe o seu balancinho natural acontecer, quem não pode ficar em pé, gente, nesse momento, com o bumbum bem firme, na cadeira, ou as costas bem, bem apoiadas, na cama, no colchão, onde você estiver, e com esse contato com o chão, contato com o colchão, contato com a terra, com o elemento terra, vai deixando raízes bem profundas acontecerem, com uma mãozinha tocando o seu corpo, ou no peito, ou na bacia, ou na testa, ou se abraçando, vai falar as palavras mágicas, alma, minha alma, vem aqui agora, alma, minha alma, se faça presente nesse instante, e repete isso quantas vezes forem necessárias, alma, minha alma, vem aqui agora, alma, minha alma, se faça presente nesse instante, respira, e permite que a sua alma, faça uma ligação com você, ela vem fazendo uma coceirinha, um calorzinho, uma tremedeirinha, um calorzinho no peito, um calorzinho na barriga, uma coceirinha na bacia, mas ela vem te trazendo um recado, normalmente é simples, é quentinho, é gostoso, só isso, olha bem profundo, na sua alma, e fala, de hoje em diante, de hoje em diante, eu vou te permitir, a ter voz, e começa a consultar a sua alma, em todas as suas ações, em todas as suas ações, vai consultando a sua alma, quer fazer um contato mais gostoso com a sua alma, quer fazer um contato mais profundo com a sua alma, e identificar os poderes dela, me liga, 011-964-20-2000, ou passa um whatsapp, um telegram, a alma, ela é responsável pelos sensos, pelo sentir, sentir, sentido, caminho, a seguir, consulta a sua alma, para seguir, o seu caminho, 964-20-2000, gente, infelizmente o programa acabou, meu horário padrão, aqui na Vibe Mundial, é as sextas-feiras, uma hora da tarde, eu vou ficando por aqui, um beijo na alma!